Música Reforçar a importância do aleitamento materno, combater tabus como a amamentação em público e mitos como a flacidez dos seios por causa do aleitamento materno estão entre os temas que as secretarias de saúde da mulher e da criança levaram hoje a um grupo de mulheres que participaram da abertura da edição maringaense na Semana Mundial de Amamentação A secretária da mulher, Terezinha Pereira, lembrou que sua pasta tem um representante no Comitê Municipal de Aleitamento Materno justamente para levar informações sobre os relatos de mães que procuram a ser mulher por várias razões que vão desde violência doméstica até o direito de amamentar em locais de trabalho ou mesmo em público Todas as pautas que dizem respeito às mulheres na cidade dizem respeito também à secretaria da mulher e nós temos uma representação da nossa secretaria no Comitê de Aleitamento Materno e eventos como esse são muito importantes para essa sensibilização e essa divulgação da importância da amamentação a questão do vínculo afetivo, da saúde da criança desse ato de amor e de relacionamento entre mães e filhos Historicamente as mulheres tinham mais facilidade para amamentar porque a gente vivia mais na questão do reduto do lar cuidado dos filhos, da casa, do marido mas a história tem mudado, é uma dinâmica da história as mulheres foram para o mercado de trabalho e precisam aí vem as conquistas, a licença maternidade, o direito à amamentação o direito à amamentação em público até ontem havia discussão nas redes sociais de que mulher não podia tirar a mama para amamentar seu filho em qualquer lugar esses tabus que a gente tem que ir vencendo no dia a dia esse trabalho que esses comitês fazem, eles são maravilhosos porque quebra esses paradigmas, esses tabus que foram passados geração em geração principalmente de que amamentar dói, de que os seios vão cair ou tantas outras coisas, isso é tudo coisa superada a gente sabe a importância do leite materno para a saúde dos filhos A enfermeira responsável pelo programa Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde Fernanda Furlan, lembrou que o tema da Semana Mundial é fortalecer a amamentação, educando e acolhendo e que o objetivo principal da campanha é incentivar o aleitamento materno e oferecer informações que orientem os profissionais de saúde e gestantes O programa da edição Maringaense na Semana Mundial de Aleitamento Materno prevê palestras online para profissionais como a que vai acontecer nesta quinta que será ministrada pela médica pediatra Clarissa Botura e que tem como tema aleitamento materno os riscos para bebês que não são amamentados A sexta acontece um curso de capacitação para profissionais de enfermagem das unidades básicas de saúde de Maringá sobre atendimento ambulatorial às gestantes e lactantes O curso acontece das oito da manhã às onze e meia e das treze e trinta às dezessete e trinta no auditório da Santa Casa O Comitê de Aleitamento Materno junto com a Secretaria Municipal de Saúde fez uma programação com ações para a gente incentivar o aleitamento materno para a gente poder orientar as gestantes com rodas de conversa e também fazer capacitação dos profissionais de saúde que são aqueles que atendem essas gestantes nas unidades básicas O leite materno é o alimento padrão ouro ele é perfeito para a criança e para o bebê ele melhora o desenvolvimento cognitivo da criança ele traz uma série de benefícios no sábado às nove horas da manhã acontece uma maço uma ação pública na Praça da Catedral Música Música